MÚSICA 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 Iago Piero vem aí, Iago Piero vem aí, deixa correr, isso, pra cá, ele vem pra ser campeonato, Iago Piero na ponta do professor garoto, passou volta, controlou, ele pode ser campeonato, tem um pedaço que fazer valeu, Iago Piero, o cadastro não pega, segura! Valeu, boi! Valeu, boi!